Esta é a sociedade Caibachute lá em Matão, onde eu estive no dia 6 de agosto de 1983 e eu sofri uma intervenção cirúrgica feita pelo espírito do Dr. Fritz e quem aparece aí sou eu, Isidro Guedes e o médium que estamos esperando é o Edson Cavalcante Queiroz, que aliás, no dia anterior, na palestra do Dr. Fritz, ele incorporado com o Dr. Fritz, dizia que ele seria assassinado e realmente isso acabou acontecendo no dia 5 de outubro de 1991, o caseiro dele o assassinou, alguns anos depois. Nesse momento aí eu não estava acreditando em mais nada, eu não acreditava nem em Deus mais. Eu estava aí porque minha tia insistiu, ali de Jabuticabau, minha tia Tereza, me levou em Matão, conseguiu uma vaga e realmente aí eu não estava sentindo nada, nada mesmo. Era um tumor que eu tinha aí na cabeça, então eu achava que eu já ia para o Oriente Eterno. E nesse período aí ele me colocou três tesouras na cabeça, eu não vi nada disso, eu só sentia a mão no cheiro de álcool. Confesso que doeu mais para cortar o cabelo do que para fazer a operação, eu não senti nada nesse momento. Eu apenas estava bem sério, em função de minha tia ser espírita, e ali não tinha só essa câmara, que era um vereador da cidade de Matão, na época que estava gravando, e tinha outras equipes de televisão. Então ele fez esse corte todo aí. E aí presente aquela senhora que aparece ali de vermelho, que daqui a pouco vai aparecer de corpo inteiro, era a esposa do Dr. Edson. E ali aparece também o Valdemar Coelho, que está ali ao lado esquerdo de vermelho, daqui a pouco vai aparecer o rosto. É o Valdemar Coelho, que é de Leme, é o diretor do Santuário Ramatiz. Foi aquele médium que operou a Ana Moser, ficou conhecido. Então lá na cidade de Leme, milhares de pessoas vão na cidade de Leme por causa do médium Valdemar Coelho. Ele estava ali presente na nossa operação. E também outros jornalistas, o presidente da Associação Espírita de Pernambuco, que veio com o Dr. Edson de lá, né? E nesse dia foi operado, no dia 6, no dia anterior a essa minha operação, e no dia 7, centenas de pessoas foram operadas. Inclusive a minha operação é pequena, perto daquilo que aconteceu com outras pessoas que foram operadas no dia. Esse filme eu só fui assistir cinco meses depois. Eu não sabia o que tinha acontecido, só por relato das pessoas que estavam ali, já que eu não deixei nenhum familiar meu assistir a operação, ficaram lá no auditório. Então ali só tinha jornalistas, tem um cidadão que é médico, né? Olha, ele vai chamar... Olha aí, sem essa espécie nenhuma. Será que isso é alguma tia? Todo mundo riu porque o Dr. Fritz, da vez em quando, brincava aí, né? Então, veja bem, que ele pediu para o médico experimentar para ver se era sangue mesmo. No momento eu não vi nada disso. Eu só simplesmente achava que estava passando álcool na minha cabeça só. A esposa do Dr. Edson? O meu irmão aproveita a casa, o seu nome de sangue, para que o cara que sabe a culpa dele, e não substitua uma casa limpa. É mais um troca de filha. Aí sou eu dando uma entrevista no final. O som está ruim mesmo, porque afinal de contas são mais de duas décadas, quase três décadas que isso foi feito. E a prova é que eu estou vivo aqui, né? Que aqueles que deram pouco tempo de vida para mim erraram. E eu estou aí, belo e formoso, né? E sem entender nada do que tinha acontecido naquele momento, né? Eu me lembro que ao chegar na minha cidade onde reside, o Castro, eu procurei um médico amigo meu, espírita. Primeira coisa, quando ele foi fazer curativo, eu perguntei, tem cicatriz? Porque eu não tinha visto nada. Apenas me falaram que ele tinha colocado umas tesouras na minha cabeça e eu não tinha visto nada. Mas é isso aí. Olha lá, aquele que está olhando lá no fundo é o Valdemar Coelho. Lá do Santuário Ramatiz de Leme, o homem que operou a Ana Moussa e ficou famoso no meio atlético brasileiro. É isso aí. Que Deus nos ajude.